Olá alunos, estamos começando agora a webconferência da disciplina de evolução com a professora Luciana Machado do curso de biologia. Olá professora, tudo bem? Olá Rafael, boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos então ao web de evolução. Eu lembro a todos os alunos que vocês podem interagir, mandando suas perguntas, seus questionamentos, que eu estarei repassando para a professora. Vamos começar professora? Vamos, vamos lá. Bom, em quais níveis a seleção natural pode atuar professora? A seleção natural que é mais difundida, né, entre os estudantes, é a seleção no nível individual. Aquela que os organismos, os fenótipos que apresentam maior valor adaptativo, tem maior capacidade de, maior probabilidade de sobrevivência e reprodução. Porém, né, existem, apesar de alguns modos, alguns níveis serem controversos, existem alguns outros níveis propostos, além da seleção individual. A seleção gênica, né, a seleção que ocorre em nível de genes, que determinadas regiões do genoma podem se duplicar mesmo, a expensa dos organismos, ou seja, não sendo vantajoso para os organismos, a seleção de grupo. Dentro da seleção de grupo, teria um tipo especial de seleção de grupo, alguns autores colocam um tipo especial de seleção de grupo, que é a seleção de parentesco, enquanto outros autores colocam como um nível diferente de seleção natural. é aquela que, apesar, né, do indivíduo apresentar um menor valor adaptativo, isso acaba beneficiando os parentes, as suas populações. Em que nível? Ou seja, diminuindo as taxas de extinção ou aumentando a taxa de diversificação. E ainda tem mais um nível, que é o nível de seleção de espécie, que seria, né, muito semelhante à seleção de grupo, mas numa categoria taxonômica mais elevada, né, também. Ou seja, a população apresenta determinadas variantes genéticas que não trazem maior valor adaptativo, mas isso acaba beneficiando a espécie, também diminuindo as taxas de extinção e aumentando as taxas de diversificação. E professora, quais os principais modos de ação da seleção natural? Aí existem dois modos diferentes da seleção natural atuar, né, quando o fenótipo, o valor adaptativo dos fenótipos é constante no ambiente, e quando o valor adaptativo dos fenótipos, ele depende da frequência inicial desse fenótipo. Bem, quando o valor adaptativo dos fenótipos é constante no ambiente, nós temos, né, os modos principais de seleção natural seria a seleção estabilizadora, aquela que favorece os tipos intermediários de uma distribuição normal, né, com relação ao valor adaptativo dos fenótipos. Temos a seleção disruptiva ou seleção diversificadora, é aquela que favorece os dois tipos extremos de uma distribuição normal, ou seja, na distribuição normal, tanto se pensarmos que essa distribuição normal seja de, por tamanho, né, ela beneficiaria os indivíduos mais altos e também os indivíduos mais baixos. E também, como o modo de seleção, quando o fenótipo é, o valor adaptativo do fenótipo é constante no ambiente, nós temos a seleção direcional, aquela que favorece um dos fenótipos, né, a diversificadora favorece os dois tipos extremos. Na direcional favorece um dos fenótipos extremos. Então, retomando, né, o exemplo de tamanho, favoreceria ou os indivíduos mais altos ou os indivíduos menores. Agora, com relação, né, quando o valor adaptativo, o fenótipo, né, o valor adaptativo dos fenótipos não é constante no ambiente, ou seja, depende da frequência inicial, nós temos a seleção dependente da frequência, que ela pode ser positiva, né, ou seja, quanto maior a frequência de um fenótipo, maior o seu valor adaptativo, ou ela pode ser a seleção natural dependente da frequência negativa. Quanto menor a frequência inicial de um fenótipo, maior o seu valor adaptativo. Professora, qual a diferença entre valor adaptativo e adaptação? Essa é uma questão bastante importante, né, muitos alunos acabam confundindo, até traduzindo o valor adaptativo como adaptação, mas são coisas diferentes. O valor adaptativo é a capacidade sobre a ex-vivência e reprodução de um determinado genótipo em relação ao outro no seu ambiente, enquanto a adaptação é a característica que promove um incremento no valor adaptativo. Professora, qual a diferença entre a seleção intra e intersexual? As duas, meus dois tipos de seleção atuam, né, com relação às características reprodutivas dos organismos. Na seleção intrassexual, intra quer dizer dentro, né, dentro do mesmo sexo, ou seja, os indivíduos do mesmo sexo é que vão competir. Então, machos, por exemplo, competindo pela fêmea, por um parceiro, ou os machos competindo por um melhor sítio de acasalamento, então isso seria a seleção intrassexual. A intersexual é entre o sexo, ou seja, entre macho e fêmea. Geralmente, a seleção intersexual está baseada na preferência da fêmea. Então, é a escolha da fêmea. Dentre os machos disputantes, na seleção intrassexual, qual é o macho que a fêmea prefere? Qual a característica do macho que a fêmea teria, né, para a sua reprodução, escolheria como o melhor parceiro? E qual a implicação evolutiva das poliploidias? As poliploidias, aquele processo de duplicação do genoma todo dos organismos, tem bastante implicação no processo evolutivo. Tanto que, quando ocorre a duplicação do genoma inteiro dos organismos, a meiose desses organismos acaba sendo comprometida, formando gametas que são aneuploides. Então, já tem uma característica bastante prejudicial para a atuação da evolução, que é diminuindo a variabilidade genética. Sem variação, não tem evolução. E a poliploidia, por causa desses erros no pareamento meiótico dos organismos que sofreram poliploidização, acaba diminuindo a variabilidade. Mas também existem casos em que a poliploidia acaba favorecendo, ou propiciando, resultando, melhor dizer, na geração de novas espécies. Por exemplo, o trigo, que é cultivado atualmente, ele é resultado da hibridação de três espécies diferentes, só que aí não acontece aqueles erros meióticos, porque houve uma duplicação do genoma de cada uma dessas espécies ao longo do processo evolutivo. Então, acaba que o pareamento na meiose acaba sendo entre os cromossomos da espécie A, entre os cromossomos da espécie B, e entre os cromossomos da espécie D. São três espécies, mas as espécies que cruzaram é A, B e D. Então, isso se chama a formação de organismos anfidiploides, a geração de híbridos que acabam sendo viáveis, porque o pareamento meiótico acaba, então, entre os cromossomos dentro daquelas espécies que formaram esse híbrido. Também no caso de especiação instantânea, um indivíduo que sofre um processo, ele era diploide, passa a ser tetraploide, porque duplicou todo o seu genoma, ele vai gerar um gameta que é diploide, 2N. Esse gameta diploide, se fecundado por uma planta que não sofreu polipolidização, o gameta de uma planta diploide é N, é haploide. Então, um gameta 2N fecundado por um gameta N forma um indivíduo triploide, que aí vai ter aqueles erros de pareamento na meiose, que nós já falamos no começo da resposta dessa questão. E aí pode diminuir a variação nas populações naturais. Então, esse indivíduo, esses organismos que sofreram o processo de polipolidização, eles só podem se reproduzir com outros iguais a ele. É que também sofreram esse mesmo processo de polipolidização. Então, já acaba separando um grupo, esse grupo já está isolado reprodutivamente da sua espécie diploide ancestral. Então, causa um processo de especiação, de geração de novas espécies. E dentre as mutações nas regiões gênicas, entre elas silenciosa, troca de sentido, sem sentido, qual tem a maior probabilidade de ser eliminado pela seleção natural? Vamos definir, né, primeiramente, o que são, né, relembrar, né, o que são esses tipos. Vocês já viram lá na disciplina de genética molecular, né, desses tipos de mutação nas regiões gênicas, as consequências da região gênica. Se deve, né, por duas características do código genético. Ele é degenerado, ou seja, diferentes códons podem significar o mesmo aminoácido, e também porque existem códons de parada da síntese proteica. Então, ou seja, tem códons que não significam nenhum aminoácido. Significa que tem que parar a síntese proteica ali. Na mutação silenciosa, o que ocorre? Houve uma mudança de um nucleotídeo, de um códon para o outro, de uma base para a outra, e como o códon é degenerado, essa alteração não mudou o aminoácido a ser codificado. Como tem códons diferentes para o mesmo aminoácido, na mutação silenciosa, por isso que ela é dita silenciosa, né, houve alteração, mas não mudou o aminoácido a ser codificado. No caso da troca de sentido, ela pode ser de dois tipos, a sinônima e a não sinônima. No caso da sinônima, agora sim, houve uma substituição de base, mudou o códon, mudou o aminoácido, mas na sinônima, pode mudar um aminoácido por um aminoácido quimicamente semelhante, ou seja, trocou, substituiu o códon de um aminoácido ácido por um outro aminoácido ácido. Então, o resultado dessa mutação pode não ser tão deletério assim para a proteína, ainda mais se for longe do sítio ativo da proteína. Agora, no caso da mutação de troca de sentido não sinônima, aí a ação da seleção natural seria um pouco mais eficiente em termos de eliminar essa mutação, porque troca-se o códon de um aminoácido ácido, por exemplo, por um aminoácido básico. Claro que isso vai ter uma interferência maior nas propriedades da enzima ou da proteína que está sendo codificada. Mas a que sofre mais ação ainda da seleção natural seria a mutação sem sentido, aquela que o códon de aminoácido é substituído por um códon de parada da tradução. Ou seja, tinha que se continuar o polipeptídeo e por causa dessa mutação, era para ser um códon, um aminoácido alanina, foi substituído por um códon de parada da tradução, a proteína a ser formada vai ser truncada. Então, totalmente, a probabilidade é muito alta dessa proteína ser inativa. Então, a seleção natural é mais forte, né? Porque o organismo não vai funcionar com uma proteína totalmente deficiente. Professora, o que são mecanismos de isolamento reprodutivo? Os mecanismos de isolamento reprodutivo são aqueles, é como definido por Dobizansky, em 1937, que permite que espécies simpátricas existam. Ou seja, aqueles grupos de espécies que são muito semelhantes, mas que não se reproduzem, né? Por causa desses mecanismos de isolamento reprodutivo. Eles podem ser pré-copulatórios, ou seja, que impedem a cópula, ou pós-copulatórios. Mesmo que ocorra a cópula, a viabilidade do híbrido gerado acaba sendo bem menor, né? Do que a dos cruzamentos entre espécies parentais. E quais os tipos principais de especiação, professora? A especiação, ou seja, a gênese de novas espécies, pode ser classificada em três tipos principais. Existem alguns subtipos, né? Mas vamos focar nos três tipos principais. Seria a especiação alopátrica, aquela que ocorre entre populações que estão separadas por alguma barreira geográfica. Então, elas não se encontram no mesmo ambiente espacialmente, falando, quando elas estão isoladas. Então, a gente tem uma barreira para o fluxo de gênese, pode ser um rio, uma montanha, ou a capacidade de dispersão, por exemplo, dos organismos é baixa, então elas tendem a ficar num local mais restrito. A diferenciação genética entre a evolução, né? Entre essas populações que estão separadas, sem trocar genes, né? Com barreira fluxo de gênese, acaba sendo diferente. Então, uma população pode evoluir num sentido, a outra população pode evoluir em outro sentido, de tal modo que ao longo do tempo evolutivo, é importante a gente saber, né? Que a especiação, tirando o exemplo que eu dei da especiação polipolipolidia, que é dita instantânea, né? Os outros tipos levam um longo período evolutivo. Esse período de isolamento, né? Dessas populações tendo trajetórias evolutivas diferentes, pode fazer com que, se essas populações se encontrem no futuro evolutivo, elas não mais se reconheçam como uma mesma entidade biológica. Então, aí gerou, né? Uma espécie diferente. É importante ressaltar que, na especiação anopátrica, essa diferenciação não foi exatamente com relação às características reprodutivas. Foram adaptações divergentes a ambientes diferentes que, acidentalmente, levaram também a diferenças em características reprodutivas. De modo que, depois, quando elas se encontrarem, elas não vão mais se reconhecer como uma mesma entidade biológica. Temos a especiação parapátrica, ou seja, aquela que acontece entre populações que são adjacentes, né? Num contínuo de distribuição geográfica. Mas, apesar dessas populações serem adjacentes, estarem próximas umas às outras, paralelas, né? Para a pátria de paralelas umas às outras, existe uma pequena diferenciação regional. Mesmo elas estando lado a lado, por exemplo, de altitude, né? Então, vai haver, mesmo que elas estejam muito próximas, uma está no pé da montanha, a outra está mais alto, né? Em relação à altitude, mas elas estão, têm distribuição lado a lado. Mas essa diferença de altitude leva a adaptações diferentes. Aí, como lá na especiação alopátrica, isso pode levar, acidentalmente, também a diferenças em características reprodutivas. E na especiação simpátrica, é aquela que ocorreria dentro dos limites de distribuição da espécie. Então, mesmo as espécies ocorrendo no mesmo local, alguma seleção para casalamento preferencial, por exemplo, né? Ou, no caso da seleção disruptiva, lá, vamos linkando, né? Um tópico com o outro. Ou, eu falei, as fêmeas ou preferem os mais baixos, ou preferem os mais altos. Então, essa preferência da fêmea pode levar a uma divergência dentro dos limites de distribuição da espécie. Simplesmente porque ela prefere ou um tipo ou outro tipo. Então, essa seleção para casalamento preferencial pode levar à especiação dentro dos limites da população. E a especiação polipleidia, né? Também é inquestionável. Quando o indivíduo sofre, o organismo sofre o processo de polipleidização, ele pode estar na mesma área, né? Que a sua espécie, que o organismo ancestral, original, mas ele não vai mais se reproduzir com esse indivíduo. Só vai se reproduzir com indivíduos semelhantes a ele. Então, sofreu a especiação dentro da mesma área de distribuição. Então, essa é a especiação simpátrica. E, professora, sobre os reinos biogeográficos, o que são e quais são eles? Os reinos biogeográficos já foram propostos por Wallace, aquele que, né, juntamente, independentemente, mas contemporâneo, a Darwin, propôs também um mecanismo de seleção natural. Ele propôs a divisão nesses reinos biogeográficos com a similaridade da flora, perdão, desculpa, da fauna aquática de água doce e terrestre. Então, observando, né, a fauna de água doce e terrestre, ele percebeu que tinham alguns organismos que eram mais parecidos do que outros. Então, existem, né, os reinos biogeográficos atualmente, os que o Wallace descreveu. O Neártico, que seria da América do Norte, o Neotropical, que seria a América Central e América do Sul, o Etíope, que seria a África subsaariana, o Paleártico, né, que seria o Norte da África mais a Europa, o Asiático, né, que pegaria a parte da Ásia e o Australiano. Então, depois que o Wallace se propôs esses reinos biogeográficos, baseado, então, na similaridade da fauna, outras proposições, um pouco mais refinadas, foram sendo propostas, né, também. Acrescentou, por exemplo, o Reino Antártico, que pegaria o Sul da América do Sul, o Sul da África, obviamente, a Antártica também, e a Nova Zelândia. Se nós pensarmos, né, como esses reinos biogeográficos foram propostos para animais, para as plantas é quase o mesmo, o mesmo tipo de distribuição. Uma, a exceção, né, a diferença principal seria que em vez de ter o Reino, o Neártico e o Paleártico, é um reino que junta as duas partes, né, tanto o Neártico e o Paleártico, acabam sendo um reino, isso baseado na similaridade de flora, um reino vegetal único, chamado de reino olártico. Vale ressaltar que essa similaridade, né, da fauna ou da flora, ela é representada por alguma barreira de dispersão dos organismos. Então, alguma coisa isola os organismos dentro desses reinos biogeográficos. Por exemplo, a divisão do Reino Etíope e do Reino Paleártico. Eles estão, principalmente ali no norte da África, eles estão muito próximos. Qual que é a barreira de dispersão, né, que divide, que separa o Reino Etíope do aquele do norte da África e da Europa? Seria o deserto do Saara. Então, essa seria uma barreira de dispersão. O que separa o Reino Etíope do Reino Neotropical? O Oceano Atlântico. Então, sempre tem alguma barreira de dispersão que acaba dificultando a dispersão dos organismos. Então, a fauna e a flora daquelas regiões acabam ficando mais parecidas em relação a outras regiões. Professora, quais as principais causas dos padrões de distribuição geográfica dos organismos no globo terrestre? São, basicamente, duas causas que podem explicar a distribuição dos organismos no globo terrestre. Seria a dispersão, né, a capacidade que um grupo tem de sair do seu local e se dispersar para outras regiões. Claro que existem vários fatores associados a isso. Por exemplo, o fato de ter asa, de um organismo ser alado, ter uma grande dispersão, não necessariamente quer dizer que ele vai ter uma ampla distribuição geográfica. Claro que é um fator, né, que favorece a dispersão dos organismos. Mas, se existe territorialidade, por exemplo, o organismo pode se dispersar por longas distâncias, mas encontra dificuldade em se estabelecer na nova área. Mas a dispersão seria um evento que pode explicar a distribuição dos organismos. Aí surge um local e ele está presente em outros porque ele se dispersou desse local de origem. E outro processo que pode explicar seria a vicariância. A vicariança seria dentre uma área original, onde o organismo, um determinado táxon surgiu, houve algum evento geralmente geológico, a formação de uma montanha, um rio, a deriva continental, que acabou separando esses organismos. Então, por isso que ele fica de um lado e de outro, de uma distribuição. Quando os continentes eram todos juntos, né, por exemplo, ele ocupava uma área maior de distribuição. com a separação dos continentes, agora ele tá de um lado e do outro, né, do oceano, por exemplo, que acabou separando esses continentes. E ainda tem um outro fator que seria a extinção. Um grupo, ele pode ter dispersado, por exemplo, da África até a América do Norte, porque via, saiu da África, né, depende da capacidade de dispersão desse organismo, foi ali pra Euron, a rota de Bering, passou pra América do Norte. Mas atualmente, por exemplo, nós só vemos, esse grupo só ocorre na África e na América do Norte. Cadê aquele grupo que passou ali pela Eurásia? Essas populações intermediárias na rota de dispersão foram extintas. Então, precisa-se, né, ver, associar todos os fatores, né, se existem registro fóssil de que aquele organismo passou, né, pra gente determinar qual a via de dispersão desse grupo. A idade do grupo, também, eu não posso propor que um grupo foi, o padrão de distribuição de um grupo se deve à deriva continental, se quando ele surgiu os continentes já estavam separados, né, então, depende, né, de tudo isso, da idade do grupo, das relações filogenéticas, da capacidade de dispersão, de ser encontrado registro fóssil, né, dentro da área de dispersão, então, nós inferimos, né, algum desses fatores ou a união deles, dispersão, vicariância e extinção das populações intermediárias. Perfeito, professora. Alguns alunos aqui estão enviando algumas perguntas com relação à prova, estão mostrando uma certa preocupação e pedem que a professora, se a professora pode especificar o que vai cair na prova, em que eles devem focar mais, se terá cálculo ou teoria somente? Não, essa segunda avaliação não tem nenhum cálculo, né, as questões de cálculo que envolviam a seleção natural, a endogamia, né, derivam, elas foram da primeira avaliação. Então, nessa prova, são questões teóricas mesmo, né, e sempre pensando no padrão geral, né, eu não pergunto muita especificidade. Essas questões que você apresentou, Rafael, é um bom roteiro, né, para se estudar para a prova, né, estão vendo, são perguntas gerais, né, dos padrões gerais. Então, não vai ter nenhum cálculo, e isso ficou lá na primeira avaliação, no conteúdo da primeira avaliação. Bom, e assim, nós chegamos ao fim da webconferência da disciplina de evolução com a professora, é, com a professora Luciana Machado. Professora, tem mais alguma consideração para fazer, ou, se erramos por aqui, alguma dica para os alunos, ou? Ah, a dica é essa, né, é ler todos os capítulos, assistam às videoaulas, vejam no e-book, o e-book está bem explicadinho, está muito bem direcionado, né, e não temam, né, as questões, pensem nos processos de maneira geral, né, o que aquele processo quer dizer em termos, sempre um significado evolutivo, né, daqueles tópicos que foram abordados. Então, com calma, tudo vai dar certo, bom estudo para vocês. Eu lembro a todos que esse vídeo ficará disponível em nosso canal para consultas posteriores, e finalizamos por aqui. Até a próxima, alunos. e aí Legenda por Sônia Ruberti